...seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o ar do grão. Amém? Os irmãos podem tomar os seus assentos, e nós vamos estar dedicando nesta noite uma porção da Palavra de Deus, que o Senhor colocou no nosso coração. Palavra esta, que eu já preguei em outra oportunidade, em outra congregação, e hoje, quando recebi a ligação da irmã Gutiânia, para nós estarmos aqui dividindo algo da parte de Deus, confesso para os irmãos que eu procurei outra Palavra para estar trazendo nesta noite. Especulei ali alguns rascunhos, de alguns esboços, de outras pregações, mas o Espírito Santo de Deus mandou que eu trouxesse esta mensagem novamente. Eu não sei se vai falar contigo, mas de repente vai falar com esta pessoa que está aí para o teu lado. E se a Palavra falar com uma pessoa aqui nesta noite, eu já estou muito feliz. Pois a Palavra de Deus nos diz, que uma alma salva vale mais que o mundo inteiro perdido. Amém? A Palavra que o Senhor nos trouxe ao coração, no capítulo 5, nos diz que Jesus está no monte com os seus discípulos. E quando Jesus se retirava ao monte com os seus discípulos, para as montanhas, o que Jesus fazia ali era ensinar, não somente os seus discípulos, mas também os seguidores dele e os seus discípulos. Pessoas que eram simpatizantes do Evangelho de Jesus. Pessoas que gostavam de ouvir Jesus. Pessoas que gostavam de ouvir as palavras e os ensinamentos que o Mestre os trazia. E a Palavra nos diz no capítulo 5, que Jesus está nas montanhas com os seus discípulos. E eu passando por esta passagem, acompanhando o capítulo 6 e o capítulo 7, ao chegar no capítulo 8, eu me deparei quando a Palavra nos dizia que Jesus descendo do monte, logo que ele desce do monte, ali ele é parado por um leproso. E quando eu comecei a ler esta mensagem, algo falou forte ao meu coração. Eu pedi a Deus o que tinha a ver uma coisa com a outra. O que tem a ver Jesus está no capítulo 5, na montanha, ensinando os seus discípulos. E no capítulo 8, Jesus está no vale dos leprosos, com um leproso. A Palavra nos fala que os leprosos, no capítulo 8, eram colocados em um vale. A lei em Jerusalém era, a um leproso sentir que em sua pele havia algo estranho, ou uma mancha avermelhada, ou uma mancha esbranquiçada, ou um pelo vermelho, ou um pelo branco. Ele deveria se apresentar ao sacerdote. O sacerdote submetia ele a um teste. Teste este, pegava uma agulha, colocava em seu ferimento e lhe fazia uma pergunta. Você está sentindo dor neste ferimento? Ao este homem dizer que não estava sentindo dor, então ele era tido como leproso. Ao estar leproso, pela lei de Jerusalém, em Israel, ele deveria ser retirado da sociedade. Retirado dos seus amigos, retirado dos seus familiares, retirado do convívio social. E ele era colocado no vale dos leprosos. Eu quero que tu repita algo comigo aqui nesta noite. Montanha. Montanha. Vale. Vale. Jesus estava na montanha. E este homem estava no vale. E algo me trouxe à memória. E algo falou forte ao meu coração. E eu tive certeza no meu coração. E eu aprendi, desde que me converti, que tudo funciona pela fé. E eu entendo, irmão Kleber, que nesta noite, o Senhor quer falar com alguém que está passando por um vale. Aleluia. E o Senhor falou forte ao meu coração. Que existem três tipos de vale. Existe um vale que somos condicionados pela vida. A vida nos condiciona a um vale. Quem aqui de nós, um dia, escolheria ter um câncer? As pessoas que têm câncer. Se você perguntar para ela, você escolheu ter esse câncer? Isso seria uma pergunta idiota. A pessoa dizia, cara, que estamos escolhendo? Quem escolhe ter um câncer? Quem escolhe ficar acamado? Quem escolhe ter uma doença degenerativa? Nem quem escolhe. É algo que a vida nos impõe. E certas vezes acontecem algumas coisas conosco, em nossa vida, que a gente começa a se perguntar. Por que eu? Por que ele tinha que ser comigo? Por que não com ele? Às vezes até um certo egoísmo. Por que ele não podia ser com ele? Por que comigo? Por que ele tinha que ser com ele e não podia? Certos vales são condicionados. Este homem estava condicionado a um vale que ele não escolheu. Ele não escolheu ser leproso. Foi um vale que foi condicionado a ele. E pela lei, ele deveria respeitar a lei. Estou leproso? Tem que ser retirado da cidade. E foi isso que aconteceu. Eu entendo também que há vales que as pessoas nos impõem. Há vales, irmão Leonardo, que as pessoas nos impõem. Às vezes uma calúnia, uma difamação, às vezes uma mentira ao teu respeito, ao meu respeito, nos coloca num vale. Às vezes situações que as pessoas nos colocam. Que nos trazem tristeza, mágoa, angústia, decepção. E a gente se coloca no vale. Quantos e quantos aqui conhecem pessoas que estão afastadas da igreja? E se tu perguntar pra ela, por que que tu saiu da igreja? Tu vai ouvir as respostas mais bizarras e absurdas do mundo. Eu já ouvi alguém dizer que saiu da igreja, porque o dirigente pediu pra baixar um pouquinho o som do volume dos instrumentos musicais. Mas eu não gostei e saiu da igreja. Por que que tu saiu da igreja? Porque eu entrei na porta umas duas vezes e o Kleber não apertou minha mão lá e me disse o paz do Senhor. Às vezes vale que nós mesmos nos colocamos. Nós mesmos, por não querer lutar, por não querer perseverar, por não querer batalhar, por não querer dar um passo mais. Por às vezes a gente tomar uma atitude impensada e depois ficar colocando a culpa em Deus. Por que que Deus permitiu acontecer isso comigo? Tu orou a Deus antes de tomar essa atitude? Ah, eu vou comprar uma casa e Deus vai abrir a porta pra mim. Ora antes de comprar a casa. É, Jesus, eu sou a verdadeira. Eu vou comprar um carro e Deus vai lhe ajudar a pagar esse carro. Ora antes de comprar um carro. É, Jesus, eu sou a verdadeira. Eu vou me casar com essa mulher porque essa mulher é de Deus pra mim. Ora antes de casar. Eu vou casar com esse homem porque esse homem é bonito. É um gato. E Deus que mandou ele pra mim. Ora antes de casar com esse homem. Às vezes tu mesmo te coloca nos vales. Tu mesmo com as tuas atitudes. Tu mesmo sem pensar. Sem falar com Deus. Sem agir. Sem buscar um conselho. Eu te coloco no vale. E aqui quando eu estudava a palavra. O Senhor falava nítido ao meu coração. Que existem três tipos de vale. O vale ao qual nós somos condicionados. O vale ao qual nós somos impostos a passar por este vale. E é o vale que nós mesmos nos colocamos. Agora este homem ao qual a Bíblia nos relata no capítulo 8. Ele está passando por um vale ao qual ele foi condicionado. E é para essas pessoas que eu quero falar aqui nesta noite. Para você que não escolheu passar por um vale. Não escolheu estar passando uma luta. Não escolheu estar passando dificuldade financeira. Sentimental. Espiritual. Material. Seja malvore. Não pediu isso. Mas está acontecendo. E agora qual é a melhor forma de passar por isso? É chorar. Murmurar. Gritar. Perrar. Xicar a Deus. Reclamar. Bater o pé. Fazer birra. Parar de vir na igreja. Não vai resolver. Então há alguma forma de nós resolver. Há alguma forma. E nesta noite Deus me mandou aqui. Aleluia. Não é o Claudio que está aqui nesta noite. Se eu for falar de mim mesmo. Eu tenho um testemunho para te contar. Sobre a minha vida. Mas se eu falar de mim mesmo. Não tenho nada para te falar. O que eu tenho para falar aqui nesta noite. É da parte de Deus. E falou comigo primeiro essa palavra. Aleluia. Antes de falar contigo. Falou comigo. Falou muito forte o meu coração. E algumas coisas que aconteceram aqui. Entre o capítulo 5. E o capítulo 8. Fizeram forte o meu coração acreditar. Que o que Jesus estava falando lá na montanha. Presbítero Cléber. Eu acredito que algumas coisas que Jesus falava lá. Eram recadinhos mandados. Para este homem lá no Vale. Vamos ver a primeira lição que o Senhor colocou no meu coração. A primeira lição que eu aprendo aqui nesta noite. Jesus tem te visto neste Vale. Eu não sei qual é o vale. Eu não sei qual é o problema. Eu não sei qual é a dificuldade. Eu não sei o que é que está te colocando para baixo. O que é que tem te tirado o sono. O que é que tem te tirado a paz. O que é que tem te tirado a alegria. O que é que tem te tirado o ânimo. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Jesus está te vendo aí. Amém. Tu acha que ninguém está te vendo? Lá no banheiro chorando sozinho. Lá no teu quarto ajoelhado pedindo para Deus. Por que eu tenho que passar por isso? Ah meu amigo. Pode ter certeza de uma coisa. Jesus tem te visto lá sim. Amém. Ele tem te visto neste Vale. Ele tem te contemplado. E o primeiro recado que Jesus deu para este homem. Lá no vale é o mesmo que Ele mandou eu dar para ti aqui nesta noite. E o primeiro recado que Jesus falou lá. E eu acredito que Ele falou alto para que ecoasse da montanha para o vale para este homem ouvir. Está no capítulo 5 e no versículo 4 do Evangelho de Mateus. Que nos diz assim. Bem-aventurados os que choram. Porque eles serão consolados. Consolos. É. Se tu tentar gritar para cima. Sobe no décimo segundo andar de um prédio. E você lá embaixo tenta gritar para alguém que está lá em cima. Eu já fiz esse teste quando eu trabalhava em alma. Geralmente tu não escuta nada. O irmão Paulo que trabalha na construção civil aqui pode nos falar. Tu fica. O que que é? Não estou te ouvindo. Fala mais alto. Estou descendo aí rapaz. Não estou te ouvindo. Parece que quando a gente grita para cima. Tranca do meio do caminho e volta. Agora se eu subir lá em cima do prédio. E der um grito para baixo. Recou. Agora Jesus está na montanha vendo esse homem lá no vale. O nosso Senhor é onipotente. Onipresente. Oniciente. Sabe todas as coisas. Viu esse homem lá no cabisbaixo. No vale. Eu tenho certeza que esse homem tinha uma família em Mabut. Ele tinha uma esposa. Ele tinha filhos. Ele tinha amigos. Ele tinha um convívio social. Agora tudo isso é tirado dele. Por algo que ele não pediu. Ele não pediu para que eleva. Mas pela lei ele tem que sair dali. E tem que ser retirado. Para fora do arraial. Para fora da sociedade. Muitas vezes isso acontece conosco. Tu não pediu para acontecer alguma coisa em tua vida. Mas aconteceu. E agora? O que que nós vamos poder fazer? Vamos passar por isso daí. E o primeiro recado do Senhor é Bem-aventurado tu Que está chorando. Que está sofrendo. Que está padecendo. Mas que está confiando. Aleluia! Mas que está confiando. Que está perseverando. Que não está desistindo. Que está orando. Que está buscando. Que está lendo. Que não desiste da fé. Bem-aventurado tu que chora. Tu vai ser consolado. Aleluia! Jesus contempla esse homem lá em cima. Dizemos que Jesus está dando um estudo para os discípulos. Dando um estudo para aquelas pessoas que ali estão. E dá com um pouco que ele contempla esse homem lá embaixo. Chorando. Triste. Desanimado. Cabisbaixo. Tente imaginar você. E agora Jesus diz. Ei, rapaz. Bem-aventurado tu que chora. Tu vai ser consolado. Bem-aventurado tu que está chorando aí. Bem-aventurado tu que está sofrendo aí. Tu vai ser consolado. É, meu Deus. Aleluia! O segundo recado que eu acredito que nesta noite o Senhor mandou eu entregar para ti. Está no versículo 8 também. E ele vem de encontro a este homem. Bem-aventurados os limpos de coração. Porque eles verão a Deus. Aleluia! De repente este homem está lá para o Espírito do Cléber. Eu sou imundo. Porque eu tenho uma lepra. Eu me torno imundo. Na lei de Jerusalém quem tinha uma lepra. Era imundo. Desprezado. Estava em pecado. Devia ser afastado. Agora este homem além de estar triste. Cabisbaixo. Chorando. Ele ainda está se sentindo a pior criatura da terra. Porque ele é um imundo. Ele é um leproso. E agora Jesus manda um recado bem alto e forte para ele. Ei! Bem-aventurados os limpos de coração. Porque eles que verão a Deus. Não me interessa a tua casca exterior. Não me interessa a tua limitação. Não me interessa o que tu está passando. Não me interessa se para a sociedade tu não serve. Para mim tu serve. Amém, Jesus. Não me interessa se tu é leproso. Eu não quero saber como é que tu está por fora. Eu tenho visto que o teu coração é limpo. Aleluia! As vezes a gente olha pessoas assim por fora. Coisa mais linda. Mas por dentro está boas. Está fedendo. E as vezes a gente olha pessoas que sentem nada. Se sentem uma pior pessoa da sociedade. Se sentem uma pessoa que não tem. Acho que não tem uso para nada. Tem pessoas que até podem, acostumam a dizer. Eu vim para o mundo só para fazer Cristo. Porque se sentem limitadas. Acham que para elas não tem nada para fazer. Na igreja não tem uso. Eu não tenho uso para nada. Para Jesus tu tem uso sim. Aleluia! Para Jesus tu tem valor sim. Não interessa a tua limitação, a tua dificuldade. Não interessa o problema que tu está passando. Esta lepra que está consumindo a tua alegria. Esta lepra que está consumindo a tua paz. Mas Jesus manda dizer para ti nesta noite. Não importa qual é o problema por fora. Eu sei o que passa aí dentro. Aleluia! Eu sei como é que está aí dentro. Eu sei como é que está aí dentro. Que tu é limpa. Eu sei que tu aí dentro é limpo. Eu sei que aí dentro é puro. Eu sei que se tu puder tu ajuda os outros. Eu sei que se tu puder tu dá isso. Tu esteja a mão para os outros. Eu sei que muita gente falou de ti. E te colocou no vale. Eu sei que muita gente falou de ti. E te colocou nesta situação. Para baixo, desanimado. Mas eu sei o que passa aí dentro. Eu sei como é que está aqui dentro. Muitas pessoas têm se desviado e saído da igreja. Porque se preocupam com o que as pessoas falam ao nosso respeito. Ah, irmão Cláudio, isso. Ah, irmão Cléber, aquilo. Ah, irmão Flávio, aquilo. Que tu é isso? O que interessa é o que Jesus sabe ao meu respeito. Sabe o que leva o homem e a mulher para o inferno? Não é a língua do povo. Não é o que o povo pensa ao teu respeito. O que nos leva para o inferno é a nossa consciência. Como é que está a tua consciência com Deus? Está limpa? Está tranquila? Está em paz? Então não dá bola para quem está falando de ti. Não dá bola para quem está te chamando de leproso. Quem está te chamando de leproso. Não dá bola. Não dá bola. O que importa é a tua consciência. Deitar a tua cabeça no travesseiro. E dizer, Jesus. Eu estou tentando fazer certo. Às vezes eu faço errado. Mas eu estou tentando fazer certo. E o segundo recado de Deus para ti nesta noite. Filho, filha. Bem-aventurado tu é. Limpo de coração. Tu vai ter Deus. Esses que acham que são os bambambãs da sociedade. Esses que acham que são os bambambãs da igreja. Opa! Diz o grande pregador. Que no arrebatamento de montanha. Vai ter uma grande surpresa no céu. E vai ter uma grande surpresa no inferno também. Uh! Tu está aqui? Eu tinha certeza que tu ia estar no céu. E lá no céu vai ter pessoa que vai dizer assim. Boa! Tu aqui? Tinha certeza que tu ia estar no inferno. Então não dê bola para as pessoas que estão te arrumando de reproso. Estão te colocando para fora. O Senhor tem conhecido a tua vida. Ele sabe quem tu é. Ele conhece o teu coração. E é isso que serve para o Senhor. Amém? Segunda lição que eu aprendo nesta noite com este texto. Está no capítulo 8. E no versículo 1 e 2 da palavra de Deus. Que nos diz assim. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso. E o adorou. Segunda lição. Adorar sem motivos. Move o coração de Deus ao teu favor. Amém. Glória a Deus. Que motivos este homem tinha para adorar? E quando eu falo em adorar, eu falo em pedir. Porque quando ele chegou, Jesus chegou no pé do monte, ele não chegou e disse. Me cura, me cura, me cura. Ele pediu para ser curado também, mas primeiro ele adorou. Primeiro ele adorou. A Bíblia não diz, irmão Kleber, o que ele falou. Mas eu acredito que ele adorou. Ele disse. Tu és Senhor. Tu és Salvador. Eu sei que tu curas. Eu sei que tu liberta. Toda honra e toda glória seja dada a ti. Eu sei que tu és o Filho de Deus que veio enviado ao mundo. Glórias ao teu nome. Santo, Santo, Santo. Santo é o teu nome. Ele adorou. Glória a Deus. O que tu tens feito no meio dessa luta e desse vale. Não confunde murmurar com adorar. Adora ao invés de murmurar. Imagina Deus olhando lá de cima. A vida não está fácil para ti. Tua vida financeira está difícil. Tua ministério está difícil. É luta. É problema lá no sentimental. O teu casamento. Está tudo virado para o avesso. Tu para e pensa. Meu Deus, o que eu fiz para merecer isso aqui? O que eu fiz para isso? Parece que eu caí dentro do liquidificador. Mas nesse momento, ao invés de tu murmurar, tu diz glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Uma pessoa que chama muito a minha atenção no nosso convívio. E ele sabe que eu falo isso não aqui para fazer crédito com alguém. É o nosso presbítero, irmão Cléber. Uma vez eu falei para ele lá na sede. Rapaz, eu nunca vi tu chorar. Eu nunca vi tu bravo. Eu nunca vi tu brigando com ninguém. Está sempre rindo. Está sempre rindo. E tem problema, irmão Cléber. Mas está sempre rindo. Está sempre adorando. Está sempre glorificando. Está sempre feliz. Às vezes ele está meio cabisbaixo, ele chega, dá um tapão, e faz uma piada aqui. E faz uma coisa ali. Está sempre adorando. E isso atrai coisas boas para nós. Adore esse motivo. Não tem motivo para adorar, Cláudio. A minha vida está virada para o mesmo. Adore. Eu não tenho motivo, Salto. Não sabe como é que está a minha situação financeira. Adore. Eu não tenho motivo, Salto. Não sabe do meu casamento. O que está acontecendo lá dentro da minha casa. Adore. Adore. Murmurar, xingar, se rebelar contra Deus, contra a igreja, contra tudo e contra todos. Não vai resolver. Deixa eu te dar uma novidade aqui. Não vai resolver. Se eu xingar, Deus vai. Por que está acontecendo isso comigo? Não vai resolver. Eu vou me separar dessa mulher aqui. Está pegando um trabalho. Tu vai casar com outro, também vai dar trabalho. Eu vou largar esse homem, esse tráfico aqui. Não vale para mais nada. Tu vai arrumar outro homem, também vai dar trabalho. Não é aí a solução. A solução é adorar. Aleluia. Adorar em meio à luta, em meio à dificuldade. Pense. Você chamando a atenção de Deus ao teu favor. A vida não está fácil para ela, mas ela está adorando. A vida não está fácil para ele, mas ele está glorificando. A vida não está fácil, mas ele está lá, com o joelho dobrado, adorando, às três horas da madrugada. Está na hora de eu me levantar e fazer alguma coisa e honrar esse meu filho que está me honrando. Porque muitas vezes na hora do problema, eu nunca passei por isso. Tu não é crente? Cadê o Deus de vocês? Vocês não vão na igreja quase todo dia? Cadê o Deus de vocês agora? Não vamos envergonhar o nosso Jesus, porque ele nunca vai nos envergonhar. É verdade. Não envergonha o seu Jesus. Levanta a sua cabeça. Levanta a cabeça e anda. Adore. Glorifica. Exalta o Senhor. Está difícil? Dá glória. Aleluia. Terceira lição que o Senhor coloca no meu coração, para estar meditando com a igreja. O capítulo 8, versículo 3, a palavra nos diz assim. E Jesus estendendo a mão. O lecloso diz para ele assim. Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus estendendo a mão, tocou-o dizendo. Quero ser limpo. Terceira lição que eu aprendo. Somente a tua fé e a minha fé, pode mudar a situação. A minha fé, não pode mudar a tua situação. A fé do presbítero Cleber, não pode mudar a minha. Somente a minha, pode mudar a minha. A fé é individual. Se eu não demonstrar fé, não vai resolver. A palavra nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aqui este leproso chega, irmão Leonardo, e diz para Jesus. Se tu quiserem, Senhor, tu podes me tornar limpo. E Jesus diz para ele. Quero. Só que tem uma vírgula no texto. E poucos pregadores prestam atenção. Há uma vírgula ali. Quero ser limpo. A atitude de fé dele, irmão José, ia mudar a vida dele. Jesus obedecia a lei, assim como nós devemos obedecer. E pela lei de Jerusalém e Israel, uma pessoa limpa, pura, não poderia tocar uma pessoa impura. Se Jesus fosse pego, colocado a mão em cima daquele homem, ia ter pessoas apontando o dedo. Aí ali, ó. Tocou o impuro. Tocou o leproso. Pegou. Descumpriu a lei. Jesus não fez isso. Ele disse, eu quero. Agora, ser limpo. O ser limpo está dizendo, a tua fé é que vai te limpar. É, gente. Jesus quer mudar a tua vida. Agora, tu quer? É, meu Deus. Jesus quer mudar a tua situação. Agora, tu quer? Tu acha que Jesus vai descer aqui, em forma de carne, e vai lá e vai resolver a tua situação? Não. Ele vai, ele quer. A palavra dizendo, quero. Agora, ser limpo. Ser curado. Te organiza. Faz a tua parte. Faz o que está ao teu alcance para fazer. E deixa o impossível para mim. Agora, somente a tua fé. Sem fé, sem atitude, não vai mudar. Tu vai permanecer nesse vale. Tu vai continuar nesse vale. Sem fé. Nada vai acontecer. A tua atitude de fé. É que pode mudar a tua situação. Quarta. E nós vamos estar terminando. Quando Jesus chega no vale. Restitui tudo. Que tu perdeu. Há lutas. Que nos tiram todas as forças. Há lutas que nos tiram todo o ânimo. Toda a alegria. Toda a paz. Há lutas que nos tiram tudo. Às vezes materialmente falando. Há lutas, às vezes, que nos tiram tudo. Sentimentalmente falando. Há pessoas que passam por vales. Que se tornam pessoas amarguradas. Iradas. 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 Pessoas que não dá para tu chegar perto. Porque passam por uma luna, por um vale que tirou a paz dela. Tirou o ânimo. Tirou a vontade de viver. Quantas pessoas você já ouviu falar assim. Que vontade que eu tome de morrer. Que vontade que eu estou de sumir. Dá vontade de pegar um carro e sair andando até terminar a gasolina. Quantas vezes você já ouviu alguém falar isso. Agora Jesus está dizendo aqui. Que quando ele chegar nesse vale. Quando tu tiver fé. Para dar lugar para ele chegar nesse vale. Tudo que tu perdeu nesse vale. Ele vai restituir. Assim como ele fez na vida deste homem. Versículo 4 nos diz assim. E logo ficou purificado da letra. Diz-lhe então Jesus. Olha. Não o digas a alguém. Mas vai. Mostra-te ao sacerdote. E apresenta a oferta que Moisés determinou. Para lhe servir de testemunho. Quando ele estava curado. Ele deveria ir a Moisés. E apresentar uma oferta. Um sacrifício. O sacrifício. Para quem quer ler o texto. Está no capítulo 13 e 14 de Levítico. Que fala sobre a letra. E sobre os sacrifícios. No caso deste leproso. Ele deveria apresentar duas rolinhas. E um carneiro. Um becerro. Cevado. E ali seria derramado este sangue. E um sacerdote pegava este sangue. E dava um banho. Nesta letra. E ali ele estava purificado. Pela lei. Agora Jesus disse para ele. Não te apresenta a mais ninguém. Vai e cumpre a lei. Vai e te apresenta ao sacerdote. E mostra para o sacerdote. Eu estou limpo. Não tem mais levo aqui. E o sacerdote ia dizer para ele. Então tá. Agora tu pode voltar para a sociedade. Volta para a tua esposa. Volta para o teu filho. Volta para o conflito social. Vai viver a tua vida normal. E é isso que Jesus vai fazer. Comigo e contigo nesta noite. Aleluia. Se tu deres lugar. Se tu confiar. Se tu permanecer fiel. Se tu tiver uma atitude de fé. Ele vai restituir tudo. Que esta luta. Que este vale. Que este problema. Te tirou. Aleluia. Amém. Te coloco de pé. Quero chamar o irmão Cleber. Amém. Que vai estar fazendo a oração nesta noite. Aleluia. Intercedendo por tua vida. E você. Que está sentindo na tua vida. Um desânimo. Algo que está tirando a tua paz. Eu não sei se tem alguém aqui nesta noite. Que está passando por um barro. Eu confesso para os irmãos. Que eu estou passando por um barro. As vezes a gente passa. Nós não somos super homens. Não é irmão Cleber? As vezes a pessoa. Pregador não tem problema. Presbítero não tem problema. Pastor não tem problema. Ei. Nós somos seres humanos. De carne e osso. Que nem no céu. Passamos por vários. Por dificuldades. Por problemas. Por frustrações. E muitas vezes são coisas que. Não são impostas pela vida. Não são impostas pela vida. Mas você é um privilegiado. Assim como eu. Pois nós estamos sozinhos. Irmão Ruth. Nós não estamos sozinhos. Aí na sociedade. Quando bate uma liberdade. Eles ficam desesperados. Não sabem o que fazer. Não sabem o que correr. Nós sabemos o que correr. Irmão Paulo. Quando bate uma luta. Tu sabe o que correr. Irmão Cleber. Quando está triste. Ele sabe o que fazer. Ele toca o joelho. Ele ora. Ele levanta dali. Refigurado. Quando bate o desânimo. No Cláudio. Ele vai lá no quarto. Se tranca lá no cantinho escuro. Chora. Teve. Molheu o travesseiro. E levanta dali uma nova criatura. Tu não está só. O tema da mensagem. É exatamente o recado de Deus. Para a tua vida. Ei. Eu te vi aí. Nesse vale. Não é muito vale. O problema. A solução está aqui. Jesus. Cristo. De Nazaré. Amém. Mão Cleber. Vai estar fazendo a sua oração. Nesta noite. Aleluia. Aleluia. Fecha os teus olhos. Então. Enquanto eu estar adorando. Ao nome do Senhor. Você vai falar com Deus. O Cláudio vai estar colocando as mãos. Sobre você. Nesta noite. Amém. O livro é que escreve os meus profetas. E prosperareis. Nesta noite. Na condição. De homem de Deus. A palavra que foi pregada de Deus. Para a tua vida. Nesta noite. Fecha os teus olhos. Em nome de Jesus. O Leonardo também pode estar ajudando. Mas você vai fechar os teus olhos. O Neon e o Cláudio estarão colocando as mãos em você. Fecha os teus olhos. Se tudo está difícil. A multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha. Nunca falhou. Se a multidão já te cansou. Se a multidão é muito grande. Ela te fez perceber a fé. Meu Deus nunca falha.